Fala galera, beleza? Estão ouvindo, estão vendo? Comenta aí, faltam o que? Dois minutinhos aqui pra via varejo já começar, via varejo não, pra via já começar a estar atrasada aí, que é uma hora o combinado, hein? Me avisa aí que vocês estão ouvindo, inventei um negocinho aí pra deixar de stand-by aí na live enquanto não começava, boa Daniel, valeu! Quem é que tem via varejo aí? Celão, Natan tá com via varejo na carteira, Souza Brandão tá aí ainda ou já fugiu? Hoje é VVarday, hein galera? Que no caso a gente não vai poder mais chamar de VVard daqui a um tempo, né? Só via agora. Qual que é o PM de vocês aí? Sem vergonha de falar, hein? Daqui a pouco eu solto o áudio, aqui tá rolando uma música bem chata aqui de stand-by aqui na transmissão da Via Varejo, tá? Daqui a pouco vai começar aqui, bora acompanhar essa querida empresa. Tem que ter paciência, né? Presto, vou mudar meu apelido pra Presto agora, não é mais Peter. Agora é só Presto. Fala Caio, ó o novo membro do canal aí, Caio Chibal, bem-vindo aí, hein? 17 e 11 tá bom ainda, hein? Ó, Emanuel entrou a 7, Jefferson tá com 14,63, também não tá ruim, hein? 12,43, o Cícero já tá no ganho, hein? Afinal, nossa via varejo ali, 13,23 hoje, hein? Abriu bem legal, deu uma recuada, ainda tá em alta por causa do gap de alta, hein, galera? E aí, dependendo do que aparecer nessa conferência de agora, pode ser que dê uma animada até o final do dia. 11,91, posicionado no final de fevereiro, boa. 16,42 tá bom também. Se a gente pegar a carteira privada, a gente tem um PM ali de 16,38. Então, também tá altinho aí. Vamos ver se vai começar agora. Não, deu uma quebra no áudio aqui, mas não começou nada ainda. Ó, via varejo já tá atrasada, hein, galera? Uma hora, já não começou, hein? Calma que vai, Bruno, tem que ter calma, tem que ter paciência, tem que ter bastante paciência. Ó, 30 pessoas na live aí, plana segunda-feira, bora dar o like, desce o like, hein? Pedrão, se eu conseguir tempo, vou sim, tá? Já fiz na Oi, fazer agora na Via Varejo. Sempre que a gente tem tempo, aqui a gente traz uma live pra acompanhar todo mundo junto, bem melhor do que acompanhar sozinho, né? O microfone tá bom? Tá numa altura legal aí, galera? Eu acabei mexendo aqui no volume dele. Acho que tá numa altura boa, mas não tenho certeza, mas... Essa live vai ficar salva sim, Alê. Depois eu lanço ela como vídeo, tranquilamente. Valeu, Pedro. É, 16,79 tá bom, tá bom, tranquilo. Agora foco em longo prazo. Valeu, Rafa. Valeu, Mr. Poo. Mr. Poo, hein? Ó, acho que vai começar a live aqui, hein? Deixa eu ver se daí eu solto o áudio aqui. Tá uma música bem chata aqui, esperando, viu? Vamos ver, ó. 40 pessoas já, hein, de Via Varejo. 42, bora dar o like aí, galera. Ó, começou aqui, vou liberar o áudio agora. Me avisa se tiver alto, se tiver bom. Vou aumentar um pouquinho aqui, ó. Também na página exclusiva para investidores com tradução simultânea em inglês. Aliás, na página dos investidores, os analistas podem baixar o conteúdo do evento via CareCode e acompanhar as apresentações. Dá pra ouvir a moça falando? E também podem elaborar suas perguntas via chat, que serão respondidas ao final do evento. E a Via tem muito a contar. E foi assim que esse evento foi organizado. Apresentamos o protagonismo do cliente na Via e o tripé fundamental. Marketplace, plataforma de soluções financeiras e o poder logístico. Em seguida, mostraremos como foram criadas as condições e as alavancas para imaginar caminhos e realizar sonhos de pessoas e empresas. Muita inovação e tecnologia de pontos e negócios. É que eu vou reabrir aqui, que travou essa antiga aqui, ó. Depois, uma cultura poderosa e a força dos 46 mil colaboradores, tudo isso amparado por uma consistente jornada em ESG. E ao final, como eu já disse, uma sessão exclusiva de perguntas e respostas acontecerá para os investidores. E como parte da preocupação e carinho com as pessoas, todos os protocolos de segurança sanitária foram levados em consideração para que o Via Investor Day aconteça, mesmo que virtualmente. Galera que tiver pergunta, manda aí que eu mando aqui pra eles, tá? E para as palavras de abertura, eu chamo o CEO da Via, Roberto Fuscherberger. Tudo bem, Roberto? Seja muito bem-vindo. Eu já comprei meu avarejo. Obrigado, Helena. Sejam todos muito bem-vindos. Ó o Fuscherberger aí. Agradeço a cada um de vocês que estão conectados com a Via. E hoje, mostramos uma nova Via, com uma nova marca. Sem varejo no nome. Moderna, leve e com novas cores. Essa marca é a expressão da nossa transformação e dos nossos caminhos de futuro. Inovação e indivíduo no centro do nosso negócio. Vocês são parte importante na construção da empresa que vamos mostrar aqui hoje. E eu quero convidá-los a conhecer, de perto, a jornada de inovação que criou uma nova companhia, que vai muito, muito além do varejo. Vocês vão ver uma companhia totalmente digital e pronta para ganhar o jogo da inovação e, sem dúvida, o jogo do marketplace. E, claro, pronta para conquistar ainda mais o coração de nossos 97 milhões de clientes e dos outros milhões que ainda estão por vir. A Via inteira se transformou e com muita tecnologia para deixar o cliente no centro de todas as nossas ações. E para crescer como um ecossistema poderoso, aberto, pronto para se aproximar e receber toda a iniciativa que venha trazer o cliente para perto da gente. Esse é o resultado de uma transformação ágil. Atraímos os melhores talentos e estamos cada vez mais competitivos. E as vitórias chegam tão rápido quanto as nossas mudanças. Em 2020, já apresentamos um forte crescimento de GMV e um consistente ganho de market share. Vamos ser cada vez mais reconhecidos por acreditar nas pessoas e realizar os seus sonhos. Se antes éramos um varejista multicanal de bens duráveis, agora seremos a plataforma de relacionamento e consumo do brasileiro. E para atingir essa ambição, esse propósito e nos firmarmos como um grande player desse setor, definimos alguns pilares estratégicos que formam o nosso conteúdo de hoje. O cliente está no centro do nosso negócio. Promovemos recentemente a combinação entre GMV e LTV como parte dos nossos objetivos e resultados cháu. Essa travada é da Via Varejo, não é da minha internet de novo, galera. A nossa fortaleza aqui está em data intelligence para gerar valor para cada cliente e mantê-lo engajado na nossa plataforma ao longo do tempo. 2021 é um ano do marketplace aqui na Via. Isso é importante, gente. 2021, de fato, é o ano do marketplace aqui na Via. A nossa omnicanalidade é uma fortaleza gigantesca e estará a serviço do marketplace. Nossos sellers vão encontrar uma infraestrutura única que nenhum competidor pode oferecer. E esse será um dos pilares que nos levarão a vencer esse jogo. Nós já conhecemos nosso cliente como ninguém. E mesmo assim, continuamos investindo de forma agressiva em tecnologia e data intelligence em nossas interações com os clientes e todo o ecossistema Via. E vamos continuar oferecendo soluções em novos negócios, assim como fizemos com a Distrito, agregamos empresas como a InoveXP, a Rede Seller, além de outras novas soluções. Estamos com as portas abertas à inovação. Vamos nos associar, investir, adquirir e acelerar quem puder transformar o nosso negócio. Nesse Brasil gigante, ninguém pode chegar tão perto, tão rápido e com tantas soluções para o cliente e para o seller como a gente. A plataforma de soluções financeiras impulsiona o resultado da companhia e também a nossa obsessão por realizar os sonhos e estar presentes no dia a dia dos brasileiros. E tudo isso também vai estar à disposição do Marketplace e dos microempreendedores do país. Nossa cultura contagia todo o ecossistema Via, com valores como simplicidade e protagonismo. Na Via, todo mundo inova. Todos criamos e todos, todos somos donos. E já faz parte do nosso cotidiano, há tempos, todas as iniciativas relacionadas à preservação do planeta. Cuidado com pessoas e governança. E este dia é um compromisso e está na meta de toda a organização. Bem, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito desse dia aqui conosco. É o Investor Day de uma empresa renovada, que entrou no jogo para ganhar, com apetite para ir onde ninguém nunca foi, para ser a plataforma de relacionamento e consumo de todos os brasileiros. Essa é a via que vocês vão ver. Venham com a gente imaginar novos caminhos. Porque o futuro, o futuro é hoje. Falou bonito, hein? A gente sabe que cada um é um. Ó, 94 pessoas, 95, quase 100, hein? Bora dar um like aí, galera. 40 likes, ó. Dá like para ver a varejo subir. Se não der like, vem a varejo carinho. Ó, de avarejo, galera. Está mostrando bastante apetite, hein? Vou até mutar aqui enquanto eu passo esse merchan deles aqui. E a varejo mostrando bastante apetite para dominar o mercado no Brasil, hein? Lógico que a gente teve o vídeo dela agora há pouco lá no canal, mostrando que ela quer dominar 20% do market share. Mas, claramente, pela abertura do Full Share Burger, a gente enxerga aí que ela quer virar a nova Magalu aí do Brasil, né? Até passar a Magalu, né? Focando, além do varejo, com a transformação de via varejo para via. Então, o negócio está bom. Vamos ver o que vai aparecer aqui nas próximas apresentações do Investor Day, tá bom? Vou até voltar aqui o áudio desse merchanzinho aqui deles. Que viabiliza sonhos com maior alcance e menor prazo. Mais do que nunca, estamos comprometidos com o seu crescimento e o futuro da sociedade no planeta. Nós somos a via. Mas somos também Casas Bahia, ponto, bank, WhatsApp Log, 9xp, Bartira, Extra.com E a porta está sempre aberta para quem mais vier. Estou falando que Casas Bahia vai virar casas agora. Somos líderes. E valorizamos a nossa história, nossa essência imutável. E mais que tudo, a nossa gente, que constrói e vive nossos valores para realizar sonhos de milhões de pessoas. Fazemos parte do cotidiano e da vida dos brasileiros. Somos uma plataforma de relacionamento e consumo inclusiva e fácil como oferta ilimitada. Chega de nove contos. Soluções financeiras, logísticos. Fala, Vinícius, cara. E sempre tem novidade porque a gente, assim como você, Dependendo do crescimento que ela mostrar nos próximos trimestres aí, para fazer tudo isso, a gente ouve. Dependendo do crescimento que ela mostrar no trimestre, nos próximos trimestres, pode ser que chegue, né? Também retomada econômica do Brasil, investidor entrando aí na nossa bolsa novamente. pode ser que chegue sim. Mas, não conte com isso, tá? Nunca é bom você criar expectativas irreais, tá bom? É um case de longo prazo mesmo, tem que esperar aí para ver como é que ela vai se comportar em 2021. Obrigada, Roberto. Legal demais esse momento da Via. Ó, voltou a apresentação aqui, hein? Bom, e ao longo do Pintester Day, olha só, nós vamos acompanhar a jornada real de compra de dois clientes Via. Então, está aqui a Aline de Goiânia, que descobriu que está faltando alguma coisa na lavanderia de casa. E a Cristiane, recifense, está querendo fazer uma surpresa para a mãe, que está repensando a cozinha de casa com uma nova geladeira. E ela está pesquisando modelos e preços nessa categoria que a Via é líder absoluta. E elas vão escolher seus produtos no Super App Casas Bahia e receber durante o Via Investor Day aquilo que elas compraram. E como tudo na Via começa com o foco no cliente, eu convido a Ilka para contar como o cliente está sempre no centro do negócio. Eles estão apelando forte para a inclusão social. Seja muito bem-vinda. Não é algo ruim, né? Se você está enrolando. Fala, Bruno. Fala, Gil. Fala, Fomando aí. Bora dando like. Cliente no centro sempre. Bom, e eu também quero dar as boas-vindas para todos que estão aí nos vendo hoje. Espero que estejam bem. Bom, pessoal. Uma grande fortaleza da Via é a nossa base de clientes e o relacionamento que mantemos com cada um deles. Como disse o Roberto, se antes éramos um varejista multicanal de bens duráveis, agora seremos a plataforma de relacionamento e consumo do brasileiro. A experiência que vamos proporcionar será cada vez mais fácil, sem atrito, personalizada e proativa para todos que se relacionam com as nossas marcas. E para atingir esse objetivo, a nossa transformação segue algumas diretrizes. Nos transformaremos de uma companhia channel-centric para customer-centric. De baixa frequência de compra para inúmeras ocasiões de compra. De acesso a crédito para solução de crédito digital e na palma da mão. de experiência padrão para uma experiência personalizada. É igual uma Amazon, né, galera? É com essa visão estratégica que a gente vai destravar o crescimento da companhia a partir de três frentes. A primeira delas é aumentando a base ativa de clientes. A segunda é pela fidelização, ancorada no aumento do LTV. E a terceira é a melhoria contínua da experiência. Isso é possível, pessoal, porque o Brasil está dentro da via. A nossa base de clientes tem 97 milhões de pessoas cadastradas que já se conectaram ou que ainda se relacionam com a gente. pessoal, isso é praticamente a população economicamente ativa do Brasil. Agora eu vou contar para vocês como a gente está se estruturando para gerar valor a partir dessa visão centrada no cliente. Nós disseminamos essa estratégia em toda a organização. Isso é uma baita mudança cultural e também de mindset. E começamos por um ponto crucial que foi incorporar os indicadores de Customer Experience nas métricas de resultado de toda a empresa. o NPS e o crescimento da base ativa já estão nos blocos de metas corporativas. Isso não é iniciativa só de uma área não. Com certeza. Vou apostar aí. É a empresa inteira comprometida com o cliente no centro do nosso negócio. O que é algo bom, tá? Não estou criticando não. Outra mudança fundamental foi uma reorganização nos times de CRM e base. Tem que ter paciência, Vinícius. Temos um time multidisciplinar focado em cada ciclo de vida do cliente. É como se o cliente tivesse um concierge na via durante todo o tempo de relacionamento conosco. Esse time é um time de mentalidade growth, data-driven que opera com metodologias ágeis para tomar decisões na velocidade que o cliente precisa. Já nos primeiros meses de trabalho tivemos um aumento de mais de 70% na taxa de conversão dos nossos canais proprietários. essa inteligência também está a serviço do canal Vendedor Online que todo mundo conhece como o Chama no Zap. Por meio dele a gente vê o indicador de recuperação de carrinho, por exemplo crescer consistentemente. O Chama no Zap é um case de e-commerce humanizado mas é também um instrumento de redução de CAC. É a loja que vai até o cliente. Nós reconhecemos cada cliente como o único e recomendamos produtos de serviços adequados e relevantes ao seu ciclo de vida conosco. E assim a gente usa como uma alavanca para o nosso Lifetime Value. Para isso, pessoal como eu falei antes nós temos aquelas três frentes de atuação o crescimento da base ativa a fidelização e a experiência. A primeira frente o foco na aquisição. Com o investimento inteligente nós reduzimos o custo de aquisição por cliente e aumentamos a participação dos canais proprietários. O canal loja e o banque certamente são fortalezas aqui nessa frente. E a digitalização do Brasil também trouxe um perfil demográfico mais abrangente. Nós aumentamos em 13% a penetração da classe AB e temos também mais jovens na nossa base. O que está na lista de desejo do jovem as nossas marcas entregam. Só para vocês terem uma ideia nós somos o maior vendedor de Playstation 5 de iPhone e de Samsung no Brasil. Eu também preciso destacar uma mudança de patamar nas nossas redes sociais. Segundo a Social Bakers no último trimestre de 2020 a Casas Bahia foi a segunda marca com maior engajamento no Facebook ficando aí atrás só de um reality show. E agora gente na primeira quinzena as duas tiveram o maior engajamento no Twitter e no Facebook. Bom, vamos lá. A segunda frente é a da fidelização e aqui os nossos aplicativos têm um papel muito importante seja os aplicativos das bandeiras ou do banco. O nosso foco é tornar os nossos apps em apps de tudo. Pelo app os nossos clientes já descobriram mais de 75 novas categorias de produtos. Nós passamos então a ser considerados em inúmeras ocasiões de compra e de uso também. A frequência de compra no aplicativo é 30% maior que o do cliente exclusivo do canal loja. O nosso mal monthly active users cresceu 10 vezes nos últimos 24 meses e o canal mobile já participa com 80% da venda do e-commerce. A estratégia Omni-Canal também é uma poderosa alavanca de fidelização. Para vocês terem uma ideia um cliente multi-canal traz o dobro de receita em relação ao cliente monocanal. Esse cliente multi-canal tem gasto médio 2,3 vezes maior que o cliente só da loja e a recorrência de compra também acontece na metade do tempo comparado ao cliente da loja. E ainda tem a frequência de compra que é 2 vezes maior. Então cliente multi-canal que ainda é cartonista ou possui o CDC tem um gasto médio 50% maior do que os clientes sem esses meios de pagamento. E quando o cliente utiliza o canal bank então a frequência dele é ainda maior. Com a expansão do marketplace a nossa estratégia de recorrência ganha ainda mais tração. Os clientes que compram produtos 1P e também compram 3P tem a taxa de fidelidade ou seja a de recompra de 50%. 1P é eles 3P é terceiros. Eles são duas vezes mais fiéis que o cliente que compra apenas o produto 1P. Deixa eu agora dar um exemplo para vocês do Marcelo. O Marcelo tem 45 anos e representa aqui o nosso cliente com maior lifetime value. Ele tem uma frequência de compra de 4 vezes ao ano um gasto médio 4.2 vezes maior que a média ele já é totalmente multicanal nas suas compras comprando tanto 1P quanto 3P e 60% das suas compras tem algum dos nossos meios próprios. Além disso ele usa o banque no seu dia a dia para pagar boletos ou fazer transferências via Pix. Eu também, João. Nós estamos totalmente focados aqui em aumentar o LTV da companhia aumentando a participação desse tipo de perfil do Marcelo na nossa base. Bom a terceira frente gente extremamente essencial para fechar essa estratégia customer centric é a experiência do cliente. No ano de 2020 nós mudamos de patamar em algumas frentes e para 2021 nós vamos avançar ainda mais. É o foco né, Vêniz? Alguns números das varejistas agora entregar rápido. O nosso NPS passa a ser muito mais do que uma pesquisa ele passa a ser uma ferramenta de gestão. Nós modernizamos a captura de dados ampliamos a quantidade de jornadas dentro da pesquisa e assim mapeamos inúmeras situações do cliente. Isso permite que a gente seja mais cirúrgico sobre onde e como atuar. Também criamos um comitê específico para as lojas físicas que atua no nível regional filial e até vendedor. O que nos dá uma granularidade de atuação ímpar. Cada gerente da loja tem um aplicativo que mede a performance da sua loja de cada um do seu time e com isso traça ali planos de ação específicos para melhorar a experiência do cliente lá na ponta. Agora o cliente da Via também tem um acompanhamento de pedido muito assertivo. O nosso índice de First Call Resolution cresceu 20 pontos percentuais em um ano. Aí ó Wellington Desse crescimento o WhatsApp participa com 65% operando 24 por 7. E o atendimento via WhatsApp URA reduziu os contatos em 11%. O indicador de reclamação formal o Procon diminuiu 46% no último trimestre do ano passado comparado com o período anterior. Então estamos no caminho de estar entre as melhores avaliadas no Reclame Aqui. Ponto Frio por exemplo já está com a classificação RA1000 e a gente está com um crescimento consistente das nossas notas mesmo com o volume de vendas bem acima do mercado. Outra evolução muito importante foi a classificação dos nossos apps nas lojas de aplicativo. Em alguns meses alcançamos as melhores notas o que mostra que os usuários estão cada vez mais satisfeitos com a nossa experiência. E é claro eu não poderia falar deixar de falar dos números do Casas Bahia Play. Casas Bahia Play foi uma das nossas iniciativas mais recentes de evolução do aplicativo para agregar valor na experiência fidelizar os nossos clientes aumentar a recorrência e também o mal. O consumo do entretenimento aumentou muito e nós sabemos que os serviços de streaming ainda não estão acessíveis para todo brasileiro. foi aí que construímos essa parceria com a Paranormal Plus para fortalecer tanto a nossa estratégia de aquisição no aplicativo quanto a de recorrência de compra. Então o Casas Bahia Play tem pouco mais de um mês de lançamento e os números estão mostrando que a gente está na direção certa. O número de downloads do app de Casas Bahia por exemplo nesses primeiros 30 dias aumentou na casa de 50%. A conversão do app também teve uma melhora de 42% em comparação com o período anterior. E o feedback dos clientes sobre o benefício tem sido muito positivo. E por falar no Casas Bahia Play eu vou aproveitar para chamar uma pessoa muito especial que participou desse projeto e vai me ajudar a contar mais uma novidade. Olha só quem é! E aí, qual é a boa pra hoje no Casas Bahia Play? No Crácia. Esse catálogo é um molequinha do Casas Bahia? Então bora lá explorar outras galáxias! emagreceu também? Tô precisando da fórmula com ele. CB, que bom que você tá aqui! Eu vou aproveitar a sua presença ilustre para dar mais uma notícia em primeira mão. Abre aí o aplicativo da Casas Bahia e mostra pra gente! Uau! Depois do sucesso do Casas Bahia Play agora nós vamos lançar o nosso programa de fidelidade. O VIP Casas Bahia que já nasce com milhões de clientes. Vamos conhecer! Muito legal, né CB? Olha, muito obrigada pela sua presença VIP aqui no nosso evento hoje, tá? Tchau! Bom, pessoal, como parte da nossa estratégia de fidelização e aumento da recorrência, o VIP Casas Bahia é um programa que já nasce com mais de 20 milhões de clientes participantes e vai ser totalmente de graça sem assinatura. Nós vamos ter benefícios novos todos os meses e os principais vão ser entretenimento grátis com o Casas Bahia Play como vocês puderam ver, frete grátis nas contas, compras, promoções e cupons. Então, a frase resume tudo. É vantagem para todo lado. Chegou o primeiro programa de fidelidade que já nasce com milhões de participantes e benefícios reais todos os meses. Isso é VIP Casas Bahia. É vantagem para todo lado. É frete grátis para um lado. É desconto em serviços para o outro. É muito cupom de parceiro. Ô, Daniel, se é uma boa entrar na Via Varejo, cara, ela está subindo e ela está descontada. Aí é com você, né? Eu estou tranquilo posicionado nela buscando ali muito mais que 20 reais, né? Focando ali no longo prazo, tá? Isso é VIP Casas Bahia. Pessoal, eu guardei para o final uma mudança muito importante que fizemos na marca uma marca longeva querida pelos clientes, extremamente reconhecida e valorizada, pioneira nas redes sociais e que sempre transmitiu inovação. Agora vocês vão ver o salto que nós demos. A marca ficou mais jovem, mais moderna, inovadora e também trouxe um protagonismo aí a mais a uma personalidade irreverente, bem humorada e totalmente digital. A bandeira traz também os atributos da conveniência e o minicanal, foco nas categorias de tecnologia e avança em ganho de market share regionalmente. Então, sem mais delongas, ponto frio agora é ponto. E essa nova marca conversa, experimenta, testa, fala o que pensa, te chama para criar junto. Ponto. Aqui, ó. É sobre romper com o óbvio. É sobre ter ponto de vista. Resumindo, é direto ao ponto. Sabe ponto frio? Mudou. Oh, não. 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 Mudou. Mudou, é? Mudou sim. Como é que tá? Tá de outro jeito. Ponto frio, agora é ponto. Isso aí, agora que o papel é reto, sem trombeiro, direto ao ponto. Você quer tecnologia? Na boa, não tem lugar melhor. Pra quem quer outras coisas, a gente tem de tudo também. A real é que o ponto te ajuda pra valer. Traz rapidão a novidade que vira a tua cabeça. E tem sempre o produto certo que te faz pirar. E aí, quer dar um up no seu mundo, no seu lugar, no seu humor? Não enrola, vai direto ao ponto. 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 Bom, os nossos clientes já assinaram embaixo. Espero que vocês tenham gostado também. Bom, gente, todas as mudanças são sempre pensadas com a intenção de expandir o negócio e transformar pra melhor a vida dos clientes, das pessoas e das empresas envolvidas no ecossistema Via. E eu quero convidar vocês a sempre imaginarem novos caminhos com a gente. A Via não só imagina, mas realiza caminhos. E agora eu tô curiosa, quero saber o que os nossos clientes escolheram lá. Vamos ver. Não tem como não amar e avarar. Deixa eu te contar. Elas já escolheram. Dá só uma olhadinha. A Cristiane, por exemplo, pesquisou opções, modelos, a melhor forma de pagamento e encontrou a geladeira que procurava para deixar a sua mãe super feliz. E a Aline escolheu um kit Omo pra lavar a roupa, olha só, que ela quer usar ainda hoje. Ou seja, as duas tiveram rapidez, facilidade e uma experiência incrível. Total, tudo do Super F Casas Bahia. É inovação que não para e que transforma o marketplace via. Eles vão falar de logística agora, hein? Aliás, pra falar sobre isso, eu passo a bola agora para o Ellison Lemos. Tudo bem, Ellison? Fique à vontade. O espaço é seu. Vamos ver. Falar do Omo ali, vou usar no mesmo dia até chegar onde. Olá, tudo bem? É fantástico ver a via migrando de um modelo de negócios todo pensado em vendas, produtos, margens, para um modelo focado em relacionamento com o cliente, no centro das decisões. Esse mindset de Lifetime Velho que a Ilka apresentou é incrível. Um dos componentes mais importantes para aumentar o LTV é a recorrência. E para gerar essa recorrência, temos basicamente três alavancas. Oferecer mais sortimento, completude de categorias e consumo mais frequente. Para isso acontecer, é preciso ter um marketplace forte. E estamos avançando rapidamente para ser o maior marketplace do Brasil. É verdade que no primeiro ano da nossa gestão, a gente priorizou o 1P para garantir uma das nossas fortalezas, gerar margem e oferecer uma melhor experiência aos nossos clientes. Agora, 2021, é o ano do nosso marketplace, que já decolou. Aí, assim por aí. Veja só. O GMV do marketplace, o chamado 3P aqui, cresceu 90% em 2020, indo para 3,2 bilhões de reais. E olha que todo esse resultado foi alcançado na plataforma antiga. Agora, trocamos a plataforma de onboard de células em meados de fevereiro. Para vocês terem uma ideia, um processo que demorava mais de 140 dias, agora leva só 3 minutos. O resultado foi a captura de mais de 10 mil células apenas no mês de março. Isso é mais do que todo o volume de células cadastrados em todo o ano de 2020. hoje estamos com 26 mil e a gente continua crescendo. Nossa expectativa é ter entre 70 a 90 mil sellers até o final desse ano. Com mais sellers e um novo sistema de upload e gestão de produtos, a oferta de SKUs no 3P vem crescendo exponencialmente também. Hoje, estamos com mais de 24 milhões de SKUs e crescendo. volume importa, só que qualidade também. Se continuar esse caminho, pode ser, Fabinho. Porque a relação dos clientes com as nossas marcas é diferente do que alguns pure players. Para isso, estamos empenhados em oferecer uma excelente amplitude de categorias, complementando a nossa oferta de 1P. A boa notícia é que no 3P, as categorias de cauda longa representam apenas 30%. Isso significa que tem muito ainda para crescer. esse crescimento é incremental. Não deve roubar as vendas do 1P e nem do 3P que a gente já tem em casa. A origem dos produtos e a conformidade dos nossos sellers é um cuidado constante e um compromisso público de operar dentro da legalidade também. A capilaridade da oferta também importa. A disponibilidade de produtos por todo o Brasil, somada à capacidade logística oferecida pelo Envias, permite frete muito mais rápido e barato. E não basta vender, tem que entregar dentro do prazo. O controle do pós-venda dos nossos sellers 3P segue o mesmo padrão rigoroso de qualidade do nosso 1P. Para gerenciar isso com excelência, a Via criou uma estrutura interna dedicada para o marketplace, com status de unidade de negócios. Contratamos um time robusto e experiente que vai rodar o 3P em uma estrutura muito similar à do 1P, no melhor estilo Abel Ornelas, nosso CEO. Isso inclui planejamento comercial, desenvolvimento e gestão de categorias, operações, times dedicados de tecnologia, atendimento e suporte ao seller. Aliás, a nossa operação de UP é muito rentável. Isso significa que podemos financiar o crescimento do 3P caso seja necessário. Sabemos que podemos até zerar a comissão do marketplace para acelerar o seu crescimento, sem impactar o nosso resultado. Ao mesmo tempo, temos o cuidado de criar uma relação saudável com os sellers. Não cobramos comissão sobre o frete e nem sobre as vendas canceladas pelos clientes. E tem uma novidade aqui para vocês. A meta de GMV de marketplace será um dos indicadores de bônus para toda a via. Seller não tem marketplace no coração. Isso não é como um time de futebol. É um business. No final do dia, ele quer vender, independente do canal. Eu trabalhei por mais de 17 anos nisso e sei do que eu estou falando. Não importa onde é. O seller quer vender com plataforma que tem alta demanda, custo baixo e bom serviço. O 3P é terceiro vendendo pelo marketplace. Com o avanço tecnológico das lojas virtuais e as integradoras, fazer o setup em múltiplos marketplaces, classificados gratuitos, redes sociais, é tão simples quanto apertar de botão. Para refletir aqui, isso significa que a oferta de produtos do 3P será cada vez mais commodity. E se havia um gap entre nós e os demais players, isso está resolvido. E a Via, que é uma gigante, entrou para valer nesse jogo. Agora, é o momento de falar um pouco mais da nossa estratégia. Temos clareza e planejamento para atuar nas duas frentes. A primeira, destravar valores da Via a favor do marketplace. E a segunda, gerar novos valores a partir do próprio marketplace. Há pilares estratégicos que a Via tem, que são nossos, estão em casa. trabalhar a favor disso, do marketplace, nos dá uma vantagem competitiva que ninguém tem. Deixa eu compartilhar a nossa visão sobre isso. Vem comigo. Base de clientes. Estamos contigo. Isso só a Via tem e a Ilka já mostrou detalhes. O Brasil está dentro da Via, criando a maior demanda possível para os sellers. Não tem para ninguém. É omnicanalidade e sem barreiras e sem preconceito. A Via é pop. As nossas marcas, que são reconhecidas nacionalmente há décadas e que acabaram de ser revitalizadas, têm uma vantagem extra. Descobrimos, por pesquisas, que elas têm uma afinidade enorme com a amplitude de produtos de cauda longa. Sortimento 1P. Isso só a Via tem. Nas categorias de consumo que realmente pesam no GMV do e-commerce, somos dominantes. Em muitas delas, representamos mais de 60% de share. E nós já somos, como muito se fala, Destination. Lembrando que em imóveis, uma das melhores categorias em termos de margem para o nosso mix, gera um excelente tráfego em todos os canais e é super relevante para o nosso crediário. E ainda contamos com a Bartira, a maior fábrica da América Latina e marca com um excelente recall. Seremos imbatíveis quando a gente atrair a oferta infinita do 3P. Porque a soma do 1P com esse 3P vai gerar uma demanda proporcionalmente maior. Quanto mais oferta, mais demanda. E quanto mais demanda, mais oferta. E assim, a Via vai entrar nesse ciclo virtuoso. Infraestrutura logística. Isso só a Via tem. É toda a experiência e capilaridade que a gente opera no 1P trabalhando a serviço do 3P. Para leves e principalmente em pesado, que é uma novidade aqui no Brasil. Mais uma vez, não tem para ninguém. Valeu, professor Fábio Conceição. O Gasparini vai entrar mais em detalhes, inclusive falando um pouco sobre como vai funcionar o nosso Fulfillment Multi Marketplace. Venda Omnicanal. Isso só a Via tem. São mais de 20 mil vendedores aguerridos, treinados e agora comissionados para vender o sortimento do 3P nas lojas e através da ferramenta Me Chama no Zap. Crediário Pro. Eita, agora travou. Agora travou. Não foi aqui não, a live está rolando ainda. Olha lá. O Antônio falou que gostava mais do nome Via Varejo, mas Via tira um pouco do varejo do foco, porque está virando justamente uma empresa de tecnologia. Vamos ver se essa live aqui volta. Problemas técnicos. vou tentar reabrir aqui na outra guia enquanto isso. Essa vareja está querendo destravar ali. Tentar reabrir aqui. Espera aí. E por falar nisso, tem uma coisa que a Via não tem, que é justamente a preocupação em como a gente vai bancar tudo isso se a gente quiser acelerar como os demandas. Boa lógica, a Via é única com 1P, eficiência logística e crédito que vão permitir a gente acelerar o terceiro. Cadê os likes igual a Gil? entregar resultados positivos para os nossos acionistas. Retomando a parte da estratégia, agora vou falar das ações paralelas e as novidades que vão gerar valor para os Celas operarem com eficiência e competitividade no nosso ambiente. E esse tema me faz lembrar muito o último Investor Day, quando apresentamos um roadmap desejado e mesmo com pandemia nós entregamos tudo. Hoje, tem um novo roadmap focado em soluções para os Celas e afirmo que a Via tem muito mais condições, está muito mais preparada para executar essas novidades. Evolução da plataforma. Nossa plataforma vem com muitas melhorias para criar e gerenciar os anúncios e fazer recomendações, reviews, novidades como mensageria, área de perguntas e respostas, enfim, tem muita coisa boa. Via Ads. Segundo a linha de Amazon Ads, vamos lançar uma nova solução de publicidade para os nossos Celas anunciarem e turbinarem as suas vendas. Clube de prêmios. O clube é um programa de incentivos aos nossos 20 mil vendedores. Ele é gamificado, maduro e tem até uma moeda própria. Agora, ele estará aberto para os Celas do 3P montarem suas próprias campanhas e falarem diretamente com os nossos vendedores e incentivá-los. Clube de vantagens. É o clube de afinidade dos nossos Celas que vão receber benefícios para vender cada vez mais. Ah, não é possível isso. Será que você atualiza lá? Uma nova solução de publicidade para os nossos Celas anunciarem e turbinarem as suas vendas. Voltou, né? Clube de prêmios. O clube é um programa de incentivos aos nossos 20 mil vendedores. Ele é gamificado, maduro e tem até uma moeda própria. Agora, ele estará aberto para os Celas do 3P montarem suas próprias campanhas e falarem diretamente com os nossos vendedores e incentivá-los. Clube de vantagens. É o clube de afinidade dos nossos Celas que vão receber benefícios para vender cada vez mais. Acho que não, Antônio. Acho que não muda nada, não. Eita, mas essa livezinha deles aí, viu? Tá deixando a gente sonhar, hein? Vou tentar reabrir aqui de novo. Peraí. Tá chatinho hoje, hein? Tem crescido muito e vamos surfar essa onda com os nossos Celas. Marketplace Internacional, famoso CBT. São Celas da Ásia que logo mais vão vender aqui seus produtos na nossa plataforma e praticar dropshipping sempre com segurança e ótima experiência. Na Via, a gente acredita no poder das lojas integradas à omnicanalidade. Não é uma questão de escolha, mas de soma. É assim que a gente imagina caminhos. Muita gente pode acreditar que é um contrassenso combinar marketplace com loja física. Justamente por isso, encerro minha participação sobre o marketplace falando de expansão de lojas. Lançaremos uma mega loja em São Paulo e mais 120 lojas ainda esse ano. Metade delas no Norte e no Nordeste. Todas elas já configuradas para atender 1P e 3P, além de funcionarem como um hub logístico para a última linha. O negócio está bonito na varejo, hein? Nessa mega loja conceito na cidade de São Paulo, lá na Marginal Tietê, vai ter 18 mil metros quadrados recheados com tudo que há de melhor, mais bacana em Fígiton. E ainda vai oferecer o sortimento do 3P in loco. É ver, experimentar, testar, gostar e levar na hora. Tudo o que eu falei aqui sobre destravar valor, só a Via tem. E no caso das novidades para gerar valor, a Via ainda vai ter esse ano. 2021 é o ano do nosso marketplace. Daqui a pouco eu volto para falar com vocês sobre tecnologia. Até mais. Helena, é com você. É, não sei se vai ter isso, não é bom. Olha, enquanto vocês acompanhavam esse conteúdo incrível do Ellison, as nossas clientes já pagaram pelos seus produtos que vão chegar logo mais. E é claro que elas usaram os canais de compra e o marketplace da Via. Lá, elas podem encontrar um produto que desejam muito e também tem o que precisam para o dia a dia. E além de encontrar um sortimento amplo na Via... Eles estão fazendo uma jornada da compra durante a apresentação. Ficou bem interessante. Capaz que no final seja a entrega, né? Porque eles estão focando muito na entrega... Acho que na mesma hora, né? Aquela entrega rápida de logística como meio de vencer a competição. Então, está interessante. Está bem... Uma novela bem interessante. Plataforma Via de Soluções Financeiras. Chega mais, André. Eles falaram um pouquinho de banca agora, mas estava cortado aqui na loja. Olá, pessoal. Quero agradecer a todos que estão nos assistindo. Está com PM bom, Renato. A Via traz muitas soluções, muitos caminhos possíveis para os nossos clientes financiarem as suas compras. E se o Ellison falou que a Via ganha o jogo do Marketplace, eu posso dizer que a gente ganha também o jogo na plataforma de Soluções Financeiras. E eu vou mostrar para vocês como acontece. Nossas soluções nasceram no varejo e se transformam na maior plataforma de soluções financeiras do mercado. Ela é composta pelo banco, nossa conta digital, o nosso tão famoso crediário, que se modernizou e agora está disponível para os nossos clientes também na versão digital, nossos cartões de crédito Casas Bahia e ponto e a mais nova vertical, a recém-incorporada Red Seller, subadquirente que vai nos conectar também com os microempreendedores e comerciantes no Brasil inteiro. Os clientes que usam nossas soluções financeiras são o retrato da realidade no Brasil. Olha só, a renda média é de R$ 2 mil. Temos representatividade em todas as faixas etárias. 23% de 18 a 25 anos, 31% de 26 a 35 anos e 34% entre 36 e 45 anos. Nossos clientes estão em todo o território nacional, 50% no sul e sudeste e os demais para variar. Eita, está de brincadeira essa transmissão aqui da Via Varejo. Só porque eu estou muito interessado nisso hoje. Os clientes que usam nossas soluções financeiras são o retrato da realidade no Brasil. Olha só, a renda média é de R$ 2 mil. Temos representatividade em todas as faixas etárias. 23% de 18 a 25 anos, 31% de 26 a 35 anos e 34% entre 36 e 45 anos. Nossos clientes estão em todo o território nacional, 50% no sul e sudeste e os demais... Como isso vai travar de novo? Ah, não é possível. Eita, peraí. Programas técnicos da Via Varejo, hein, galera. Não é meu isso aqui, não. Lá no Daúi não falhou nada. Vamos ver se volta aqui, peraí. Olha, nem voltar, mas está voltando, ó. O negócio está feio aqui para essa Via Varejo, viu? Vamos ver. Oi, está aí, galera. Não, a minha internet está tranquila aqui. Estou fazendo live aqui é 300 MB, pô. É a plataforma deles aqui de live. Sei lá, quem que eles contrataram aqui para segurar, ó. tal de Choros Call aqui, ó. Caiu a live deles ali, hein. Peraí. Vamos, Fiote. Aí, agora voltou de novo. O descrediário, que é um importante diferencial competitivo e alavanca de fidelização, está disponível para todos os brasileiros. Hoje, são mais de 14 milhões de clientes pré-aprovados, sendo 3 milhões e 300 de clientes ativos. Na versão física, atingimos 6,4 bilhões de carteira, com produção superior a 750 milhões de reais. No digital, disponível há apenas 6 meses, nós já construímos uma carteira de 300 milhões de reais. Aqui, essa é uma fibra da vida. Mara aberta e está disponível para mais de 25 milhões de consumidores em todo o Brasil. Nossos cartões Casas Bahia e Ponto somam um TPV mensal de 1 bilhão e meio de reais, com mais de 2 milhões e meio de clientes ativos. Vantagens exclusivas nas nossas marcas e alta recorrência. Tem razão, Robertão. E tem também a Redseller, que atingiu a marca de 1 bilhão de reais de TPV no processamento de transações com cartão de crédito de múltiplas bandeiras nos últimos 12 meses. Aí, o FJ Bica também comentou, que está assistindo lá e também está instável. Essa plataforma deles aqui que não ajuda ninguém. não sei o que eles estão fazendo nessa live nessa plataforma horrível aqui. Está tudo perfeito, menos a plataforma que eles escolheram. 5 milhões de consumidores em todo o Brasil. Nossos cartões Casas Bahia e Ponto somam um TPV mensal de 1 bilhão e meio de reais, com mais de 2 milhões e meio de clientes ativos. Vantagens exclusivas nas nossas marcas e alta recorrência. E tem também a Redseller, que atingiu a marca de 1 bilhão de reais de TPV no processamento de transações com cartão de crédito de múltiplas bandeiras nos últimos 12 meses. Ele só pelo YouTube também? Deixa eu ver aqui se eu acho. Qual que é o site? Investor Day, né? Óbvio. Que burrice de pergunta. Procurei Investor Day, achei eu mesmo aqui. aqui não estou achando eles online no YouTube, não. Vai ter que ser... Vou ter que tentar de novo por aqui. Pera aí. Pera aí que eu não estou lendo vocês agora, hein? Tentar reatualizar aqui. Tá bem que é rápido para entrar, pelo menos. que podem assim investir no seu negócio e ainda oferecer crédito direto para o seu cliente, como o crédito pessoal e o crediário. Pessoal, isso é uma ferramenta poderosa para aumentar conversão e fidelização. E se foi por meio do nosso crediário que a gente começou a jornada de inclusão, agora ela é ainda mais abrangente, pois está digital, disponível nos canais online Casas Bahia e Nubank. E só para reforçar, como eu já disse antes, vai estar disponível através das maquininhas da Rede Seller. Essas soluções financeiras retroalimentam o ecossistema Via, aumentam o poder de compra do brasileiro, abrem novos canais de conexão com nossos clientes, reduzem o custo de transação e aumentam recorrência, fidelização e LTV. É de fato um grande ciclo virtuoso. Eu sei que vocês devem estar se perguntando sobre o que já está realizado. Manda o link do YouTube para quem achar. O crediário já pode ser acompanhado pelo banco. Isso significa comodidade para que os nossos clientes façam os pagamentos de suas parcelas em dia ou renegociem suas parcelas. Ô, Guilherme, manda lá no Telegram. Acho que aqui o YouTube não está deixando mandar link. Pelo menos é o que eu estou vendo aqui no chat ao vivo. Não apareceu nenhum link aqui para mim. Apareceu para alguém aí? Imagina se fosse Investor Day da Oi. Os caras não perdoam ninguém. Está maluco. Eita, nós. É, ó. A plataforma dele está bem triste o negócio aqui. Bacana. O cliente nos informa seus dados como renda mensal, ocupação e para qual finalidade ele usará o dinheiro. Escolhe o valor desejado e quantas parcelas deseja pagar e para finalizar é só aceitar os termos e condições da contratação. Outra novidade que teremos até o final de 2021 é a evolução do nosso cartão pré-pago banque na modalidade cartão múltiplo de crédito e de débito. Tudo isso mais as novidades do Super App Banque e mais a conexão com nossas lojas físicas geram muita recorrência para o nosso ecossistema. Ah, e por falar em Super App preciso dizer que lançamos nesse mês o Bunch Shop. No Bunch Shop o... Acho que foi, hein? Cadê meu som aqui? Espera aí. Lançamos nesse mês o Bunch Shop. Aí, ó. No Bunch Shop o cliente tem benefícios para comprar as casas Bahia. São descontos em produtos, cashback progressivo, além de poder usar crediário para fazer suas contas. É ao vivo isso daqui. Olha como é fácil. Ele escolhe o produto que deseja comprar de acordo com o saldo disponível em sua conta, escolhe a forma de pagamento. Nesse exemplo foi com o crediário e depois disso é só acompanhar até que o produto chegue em sua casa. Temos também oferta de recarga de celular, de bilhete único, compra de crédito para aplicativo jogos e entretenimento. E tem mais. O nosso Super App será o mais completo do Brasil, com produtos e serviços que englobam todas as necessidades e desejos de consumo do nosso público. Sobre a conta PJ, com foco em microempreendedores e autônomos, novidade que eu já contei, em breve ela vai estar disponível para os clientes da rede seller, os sellers da Via e os entregadores da ZapLog, nosso braço logístico de última milha. Acompanhe comigo na tela. O cliente nos informa alguns dados cadastrais essenciais e envia alguns documentos obrigatórios. Em poucos minutos, a conta está aberta e pronta para usar. Bom, como vocês viram, nossas oportunidades são enormes. A relevância e amplitude da Via são alavancas de crescimento e entendemos que estamos inseridos em um contexto de mercado que é gigante e para explorar. No Brasil, existem 105 milhões de pessoas com renda de pelo menos um salário mínimo. Dessas, 43% sem conta corrente e somente 33% com acesso a crédito. Acreditamos que essas pessoas vão movimentar aproximadamente R$ 500 bilhões em cinco anos. E nós estaremos próximos com múltiplas ofertas de crédito que farão a inclusão e o crescimento de consumo dessa população. E vai endividar a galera inteira. Resumindo, pessoal, nossa plataforma está pronta para bancarização e ofertas de crédito da classe C brasileira. Eu não tenho dúvida que essa é a melhor forma de democratizar ainda mais a inclusão financeira, o empreendedorismo e o desenvolvimento dos brasileiros. Nós somos a via de acesso também dos invisíveis que hoje são mais de 40 milhões de pessoas. Fala, Hélio. A gente acredita que inclusão financeira é dar liberdade e oportunidade para as pessoas imaginarem caminhos e realizarem sonhos. Muito obrigado. Tem mais gente aqui na live do que na live deles. Muito obrigada, André. E, ó, eu espero que vocês estejam curtindo o Via Investor Day. E a Cristiane e a Aline com suas compras aprovadas estão agora na contagem regressiva esperando pela entrega dos produtos. E a gente também. E a Via convida seus clientes a imaginar caminhos porque realiza sonhos e rápido em todo o Brasil. Mas por trás disso tudo tem muita operação de excelência. Então eu convido vocês agora para acompanhar o conteúdo sobre a logística Via. Ah, é agora sim. Fernando Gasparini, é com você. Agora é logística. É o que importa hoje em dia. Ô, Fábio, mas na live é para comentar junto, né? Não é para ficar só assistindo. Estamos prestigiando o nosso Via Investor Day 2021. E eu começo falando que um pilar fundamental da nossa estratégia é a nossa logística. Somos a maior e melhor malha logística do varejo brasileiro. Somos 27 CDs com mais de 1.1 milhão de metros quadrados. Bem lembrado aí, Kelvin. Mais de 1.050 lojas hub com seus mais de 1.5 milhão de metros quadrados. Temos mais de 1.600 polos e cross docking. Quase 4 mil veículos fazendo entregas diariamente. Além disso, são 300 mil entregadores da última milha. Tudo isso em um modelo Asset Lite. Somos Omnicanal. Algo muito falado, mas pouco quantificado. Salve, Luiz. Até 50% das nossas vendas online passam pelas lojas físicas. Tanto na modalidade de retire em loja ou usando a loja como hub da última milha. E o futuro é ainda mais promissor, pois a nossa força no P foi expandida para servir o Marketplace com a suite Envias, que faz postagem e coleta. E falando de Envias, eu tenho informações que podem surpreender alguns de vocês. Já mais de 50% dos sellers estão utilizando o Envias. No terceiro TRI, vamos operar também produtos pesados do Marketplace dentro da nossa malha. A partir do quarto TRI, os sellers ou parceiros do Maraberto vão poder contar com o Fulfillment em alguns dos nossos CDs atuais e no novo CD de extrema em Minas Gerais. E ainda no quarto TRI, nossas lojas que já são hub do 1P vão funcionar também como hub para o Marketplace. Tanto na entrega como na coleta e na logística reversa. E não dá para imaginar novos caminhos na logística sem intensidade tecnológica. Para nós, logística é muito mais que o físico. É o digital suportando a operação com total integração sistêmica. Para vocês terem ideia, são mais de 200 profissionais de tecnologia dedicados exclusivamente à logística. Deixa eu dar um exemplo muito bacana. Temos o melhor WMS de mercado. Já está sendo implantado na via inversão nuvem com atualização remota constante. com essa aplicação a Via passa a usar inteligência artificial Machine Learning para otimizar continuamente os processos dos nossos depósitos. Claro, Clever. Seguindo os padrões de consumo de nossos clientes. E sem falar da nossa WhatsApp Log, uma LogTech adquirida há um ano integrada em tempo record. Hoje, ela é a maior operadora de last mile da Via com seus quase 300 mil entregadores parceiros cadastrados. E nesse mês de abril começamos uma jornada sem volta com o uso de veículos elétricos na última milha fortalecendo o nosso compromisso com a sustentabilidade. Mas toda essa tecnologia e inovação não fariam sentido se não estivéssemos entregando aos nossos milhões de clientes o que eles esperam. A maior cobertura no menor prazo com o melhor custo. Até 15% das entregas acontecem no mesmo dia e mais de 40% em 24 horas. tudo isso com um nível de serviço de 98%. E não tem disclaimer, pessoal. A gente entrega leves e pesados em qualquer lugar do nosso Brasil nas capitais ou no interior. Por falar em interior, eu preciso destacar que mais de 50% das nossas entregas são feitas nos interiores do Brasil. Isso daí é peg-stop. É, mas eu ainda não contei todas as novidades, não. Tem mais entregas em 2021. A ZapLog vai se transformar em um otimizador independente de fretes, reforçando nosso compromisso com a eficiência operacional e de custos. No segundo semestre, nossa tecnologia e logística vão trazer a funcionalidade de entregas em horas. Nossa operação vai contemplar opções de entrega em uma, duas e três horas. E quero reforçar que vamos iniciar nossa operação de fulfillment oferecendo aos sellers a solução logística completa com armazenagem e distribuição. Olha só! E mais, vamos também disponibilizar nossas lojas na malha de entregas e logística reversa para sellers e para o mar aberto. E deixa eu falar um pouco de pesados para vocês, porque ninguém entende mais tanto de pesados quanto a via. Nós estamos iniciando também o desenho da solução de entrega agendada para pesados. Aí, é claro, o semi-day delivery também vai ser vai ser estendido ao marketplace. Mas ainda tem mais. Também vamos trazer na nossa plataforma capacidade de entregas ultra rápidas no modelo food. E para o segundo semestre vai ter em operação a plataforma de entregas consumer to consumer, onde o consumidor pode contratar os nossos serviços de transporte, seja de pesados ou de leves, para doar, transportar ou descartar adequadamente o produto. E tudo isso com investimentos marginais em infraestrutura física, já que vamos extrair todo o potencial da nossa maria de CDs, lojas e parceiros, alavancando assim a força do nosso ecossistema. Sobre a nossa maria de lojas físicas, que é uma outra fortaleza da via, ela vai seguir crescendo e ampliando sua cobertura. Nossas 120 novas lojas desse ano vão adicionar pelo menos mais 100 cidades com precesa física da via, o que alavanca a nossa venda online nessas praças e expande ainda mais o nosso alcance logístico. Isso faz parte do nosso plano de longo prazo de adicionar centenas de novas cidades à malha da via. Pois é, Cris. Por fim, estando ainda em abril, fico muito contente em compartilhar com vocês que neste ano de 2021 já entregamos em mais de 99,5% de todas as cidades do país. São 5.545 municípios que neste ano já receberam um produto pelo menos vendido pela via. Pessoal, quero registrar minha total confiança no excelente trabalho em equipe dos times de logística e tecnologia. São esses times que, com uma atitude vencedora e o cliente no centro, imaginam caminhos e fazem acontecer uma revolução na via. Isso nos posiciona para ganhar no online, para ganhar no marketplace e para ir muito, muito além do varejo. Muito obrigado pelo tempo de vocês. E agora, eu quero ver os nossos clientes da jornada recebendo as suas compras que eles fizeram. Aí, falei? Vamos lá. Eu já sabia. Pessoal, as jornadas de compra foram concluídas com sucesso. Acompanhe. A geladeira que a Cristiane comprou, saiu do CD e seguiu a sua rota até a casa da dona Nair, a mãe da Cristiane. E olha só, a geladeira é um presente da Cristiane para a mãe. Um presente que chegou muito rápido. E olha como a dona Nair está feliz. Agora, os entregadores vão cuidar do retorno dos materiais de embalagem e é o zelo com o meio ambiente. Muito legal isso. Estão apelando para o SG, hein? E agora, nós vamos passar para a Lini, que recebeu o kit Omo e adorou tanto a experiência que deu cinco estrelas para o Super F Casas Bahia. Agora, ela já sabe da novidade, também vai curtir o CB Play. E com certeza, a experiência super bacana que ela teve tem reflexo positivo no NPS, que fica cada vez melhor. Todos estão com seus produtos e curtindo os serviços e benefícios que a Via oferece. É o cliente no centro de tudo com a melhor experiência com a Via. Pois é, da compra até a entrega dos produtos, tudo parece muito simples para o cliente. E tem que ser assim mesmo, é isso que a Via quer. só que essa aparente simplicidade pode até não transparecer, mas tem muita tecnologia envolvida. E o Ellison Lemos volta agora para falar justamente sobre isso. É com você, Ellison. Você vai me dar uma geladeira aí. Olá, voltei. Vocês perceberam o quanto que o nosso time é animado e quer ganhar o jogo do Marketplace? das soluções financeiras e da logística, certo? A verdade é que a gente também avança em muitas outras frentes de tecnologia, inovação e novos negócios. Bora dar like aí, galera. Vamos começar falando aqui de tecnologia. Evoluímos cinco anos em dois e os resultados comprovam isso. Só para dar um exemplo, as vendas digitais representaram cerca de 50% do nosso GMV total. Isso é tecnologia pura que atende à exigência dos consumidores e que se adapta de maneira ágil para lidar aos fatores externos e à nossa concorrência. A via já opera em ciclos mais curtos para ter inovação contínua. Vou contar agora como isso acontece. A nossa tecnologia passou a ser uma das vantagens estratégicas para melhorar a oferta aos clientes e sellers, turbinar a eficiência, renovar a cultura da empresa, reter e atrair mais talentos para acelerar a nossa jornada. Temos o apoio irrestrito e sem precedentes na história da via para investir e fazer do nosso time tech um dos mais fortes do país. Eu estou falando de novas lideranças que vêm de diferentes segmentos, mais desenvolvedores, novos fornecedores, serviços e soluções de primeira linha para a via imaginar e realizar novos caminhos. Deixa eu contar alguns casos de sucesso para vocês. Nós tivemos duas Blacks seguidas com volume de vendas recorde no varejo brasileiro. E teve também toda a sustentação da aceleração do digital durante a pandemia, fazendo as vendas digitais saltarem de 23% no quarto trimestre de 2019 para 50% no mesmo trimestre de 2020. Também teve o lançamento do Me Chama no Zap, case mundial de social selling segundo o Facebook e que gerou quase 3 bilhões em vendas só no ano passado. Também nós tivemos o lançamento dos apps casasbahia.iestra.com e vale destacar também o impulso em nosso marketplace para a gente virar esse jogo com o aumento do número de novos sellers, SKUs e o aumento de GMV. Teve também todo o suporte ao ressignificado das nossas lojas que já são FIGITAL. Aqui vão algumas das entregas. A gente fez a venda mobile para os vendedores, o novo retiro rápido e praticamente extensões do banquio da logística nas lojas e tantas outras conquistas que já foram mencionadas aqui pelos meus colegas. Toda essa tecnologia que agora se chama Via Hub já trabalha com as novas entregas em conjunto com as áreas de negócios seguindo o que há de mais moderno no varejo mundial. Tudo com computação em nuvem, mentalidade de plataforma aberta, adoção de metodologias ágeis e na sua maioria descentralizadas. E esse modelo tem dado super certo. Se no último ano e meio nós avançamos muito, o nosso plano é avançar ainda mais. Primeiro, porque já contratamos muita gente de peso. Que prazer, óbvio. porque até o final desse ano nós vamos contratar mais de 600 profissionais de TEC. Isso é novidade para vocês. E dá uma olhada comigo nesses números. Hoje já somos 1.800 Via TEC em 5 centros de desenvolvimento. 4 aqui no Brasil e 1 nos Estados Unidos. Até o final do ano seremos 2.400. A gente já absorveu a startup 9XP adquirida em novembro passado. São mais de 150 profissionais puro sangue em soluções de e-commerce e marketplace incluindo o nosso novo CTO o Edson Tavares. Já temos mais de 300 projetos sendo executados e planejados e para serem entregues ainda este ano. Esses projetos estão distribuídos em 21 jornadas 57 tribos e 180 squads operando simultaneamente. É isso aí, Elton. E todos esses números vão se refletir ainda em 2021 através de uma melhor conversão pelos apps melhor marketing online um CRM ainda muito mais robusto as entregas do CMD e Delivery a ampliação do CDC online e as evoluções no marketplace que eu já mostrei antes. Valeu, Felipe. para que a via seja cada vez mais a plataforma de relacionamento e consumo do brasileiro. É super importante reforçar que o maior ativo dessa companhia são os clientes e suas informações e é por isso que nós redefinimos toda a estrutura de data inteligência da companhia. Hoje são mais de 200 profissionais especializados como cientistas de dados especialistas em BI machine learning desenvolvedores e tantos outros. ou seja para encantar nossos clientes seja no marketing no pricing na logística no crediário o time está totalmente alinhado com a visão de LTV. A via também está pronta para prover um ambiente tecnologicamente viável para fomentar ainda mais a inovação e novos negócios. E quero dividir com vocês que a nossa ambição vai muito além de recuperar e colocar a via na liderança do varejo omnicanal. A gente quer transformar a via em uma das maiores e mais admiradas empresas do Brasil e ir muito além do varejo. E já temos dois cases de sucesso aqui. Em menos de 12 meses adquirimos conectamos turbinamos o Banque e a Saplog como vocês ouviram muito bem do Calabrol e do Gasparini. Queremos muito mais. O foco do trabalho está em três frentes de expansão e inovação que já são realidade da via. O Via Hub que é a expansão orgânica com desenvolvimento interno entre times de tecnologia e de negócios para criar soluções mais próximas ao core business. A área de M&A que é a expansão inorgânica com foco em soluções externas que encurtam caminhos. O foco hoje basicamente está em tecnologia e capital humano para acelerar principalmente marketplace, soluções financeiras e logística. E tem Open Innovation que é uma expansão híbrida que aproxima times internos como o nosso Via Hub do universo de inovação aberta que tem várias startups e outras empresas. Um bom exemplo disso foi a Sociedade com a Distrito maior hub de inovação aberta da América Latina que já acelera a nossa transformação fornecendo mentorias, cursos, eventos, reuniões com startups consolidando a cultura da nossa Via além de mapear oportunidades de investimento. Bom, estão preparados? Porque ainda sobre Open Innovation quero anunciar algo sem precedentes na história da Via. Um Corporate Venture Capital com um valor inicial de até 200 milhões de reais de investimentos em startups nos próximos 5 anos. É inovação que não para. E não para mesmo. Lançamos o Via Next, programa de relacionamento com as startups de todo o Brasil. Isso daí é novo pra mim. O Via Next vai captar e eleger projetos para futuros investimentos em Retail Tech, Fintech, Log Tech e Mar Tech. O Via Next é uma espécie de guarda-chuva que vai contemplar diversos formatos de investimentos que eu vou contar agora pra vocês. Começa com aceleração e incubação nos casos de projetos considerados em estágio inicial. Tem também o recém-lançado Corporate Venture Capital 200 milhões de reais para projetos considerados em hipercrescimento ou maduros. e também que consideramos investir diretamente em outros fundos de Venture Capital para fortalecer a nossa presença nesse universo de startups. E acaba que tudo isso vai retroalimentar o pipeline de M&A. Tudo isso é só o começo. A intenção nossa é ativar todo o nosso potencial e ter aqui um área de unicórnios nos próximos anos aqui na Via. Seguindo os passos de Tencent, Alibaba, Google Ventures, Prozos, Intel Capital, Qualco Ventures e tantos outros. Agora, convido a Rose para falar de cultura e pessoas com vocês. Até mais! Olha! Essa via está apressada, hein? Quem estiver fora aí... Valeu, Ellison! Olá, pessoal! Muito obrigada por estarem aqui conosco hoje. Eu quero começar dizendo que tudo o que foi feito até aqui, tudo o que nós aceleramos e o que ainda vai ser feito na Via tem sido possível pelo trabalho incrível da nossa gente. E é sobre isso que eu vou falar com vocês sobre a nossa cultura, a nossa alma. certeza, hein, Roberto? E como o Roberto disse na abertura, o futuro é agora e essa alma já pulsa aqui dentro. Vocês sabem que lá atrás, no Turnaround, nós renovamos dois terços da nossa liderança, que veio tanto do varejo quanto de experiências em mercados completamente diferentes. Estamos falando aqui de mindset de indústrias, de varejos, consultorias, startups e diversos outros segmentos. E hoje, o capital intelectual portado em tecnologia, marketplace e logística dita o ritmo da nossa transformação e da escalada do nosso crescimento. Investimos pesado também na formação de médias lideranças e hoje são mais de 300 gerentes de lojas regionais e administrativos sendo preparados internamente, inclusive para assumir pela primeira vez posições de liderança. E não para por aí. A valorização da Prata da Casa tem muito valor para a Via. Para selar esse compromisso, a nossa escola de liderança tem programas robustos e alinhados às mais modernas formas de aprendizagem e traz educação continuada para fortalecer o nosso time na cultura de gestão de pessoas e performance do negócio. Nossa escola tem quatro grandes pilares. Cultura, pessoas, performance e digital. Por esses quatro pilares, os nossos líderes se tornam a força motriz para chegar ao propósito e a ambição da vida. Ainda em 2021, nossos mais de 3 mil líderes terão passado realizados pelos programas de desenvolvimento. E todo esse motor de preparação da nossa Prata da Casa acabou de ganhar ainda mais força. Com muito orgulho, nosso primeiro programa de treinis nasceu. São 25 treinis entrando na Via nos próximos dias. Desde a primeira etapa do processo de funil de contratação, o nosso programa nasceu com a essência da diversidade e das histórias de vida de cada um. E como resultado, nutrimos a nossa cultura, plural e rica, que pulsa, acelera e faz a gente imaginar novos caminhos. Apelando forte para a inclusão social, mas tudo bem, é o que tem que fazer hoje em dia mesmo. Após quatro meses de um processo, recebi a melhor notícia de 2021, que fui aprovado para fazer parte do primeiro treini da Via. Um dos objetivos do processo era descobrir talentos invisíveis aos olhos das grandes capitais e eu faço parte deste grupo. Sou negro, sou homossexual, sou filho de uma ex-cortadora de cana. Comecei aos 14 anos trabalhando em redes sociais. Fui bolsista do ProUni, fui o primeiro da minha família a conseguir cursar o ensino superior. Assim como a minha história, conheci tantas outras de pessoas do Brasil afora. Parabéns, Via, por ser tão disruptiva e inclusiva, que desenhou um processo totalmente humanizado e voltado para a inclusão de todos os tipos de diversidade. Agradeço ao time Via que não me dira esforços para nos fazer sentir especiais e acolhidos. Para com isso! Obrigado! Ai, calma, vocês são do mal. E na crença de que a inovação nasce da diversidade, mapeamos todos os nossos 46 mil colaboradores por meio de um censo para avaliar o quanto a diversidade brasileira está representada na Via. Chorei agora. Olha só o que a gente descobriu. 54% da população brasileira se autodeclara negra. Eu me refiro aqui a pretos e pardos. Temos aqui na Via 54% de colaboradores que se autodeclaram negros. Assim como aproximadamente Eu estou rindo porque vocês estão rindo aí. Não vem não, hein? A população brasileira são mulheres e aqui na Via somos 51% de colaboradoras. além da riqueza da nossa cultura regional. Estamos presentes em 21 estados do Brasil e no Distrito Federal. Só dando o adendo já que ela entrou nesses papinhos de inclusão que a gente estava comentando agora há pouco sobre a Via se digitalizar mais tarde tem o lado bom, né? Porque no mundo nada se cria tudo se copia. Então ela já tem uns cases de sucesso para copiar e copiar melhor de certa forma. Só para aproveitar esse momento. Protagonismo e colaboração na Via somos responsáveis pelos nossos resultados e contribuímos para o todo. Simplicidade e objetividade Acreditamos que ser objetivos e simples é sempre o melhor caminho. Ô galera calma aí, né? Os militantes do chat pelo amor de Deus é piada, né? Não tem ninguém sendo preconceituoso aqui na segurada e na militância pelo amor de Deus, hein? Saiba dar risada. A galera me chama de gordo, careca e narigudo e ninguém está chorando aqui, hein? Alta performance e reconhecimento. Na Via acreditamos que a nossa contribuição é importante e isso nos dá orgulho de pertencer e realizar. No ano passado fizemos toda uma reestruturação da nossa governança. Remontamos o conselho de administração, estruturamos e estabelecemos diversos comitês de assessoramento como o comitê de auditoria, riscos e compliance, o comitê de pessoas e governança e o comitê financeiro. Esses comitês integram a agenda de governança corporativa aqui na Via com o objetivo de aprimorar o exercício das funções do conselho de administração. Tudo isso porque buscamos de maneira irrestrita a transparência e a assertividade no relacionamento interno e externo e também no compromisso de gerar valor para os nossos stakeholders com foco na perenidade do negócio. Além disso, firmamos o nosso compromisso de ISG com duas grandes ações esse ano. Toda a companhia tem meta de ISG em 2021. Ô Felipe e também Karine, o mercado ele não tem preconceito não, tá? Pode ser gay, pode ser anão, pode ser gigante, pode ser qualquer coisa. É só uma risada, só uma piada, não precisa ficar com mimimi, tá bom? Não muda nada para ninguém isso daqui. Pelo amor de Deus, né? Vai trazer mimimi até para o mercado financeiro agora? Oi galera, vamos lá, né? Caminhos com tanta gente dedicada e competente como as nossas e embaixadoras de diversidade e sustentabilidade. Muito obrigada. Agora é com vocês, Amanda e Vanessa. Muito obrigada, Rose. Muito obrigada, Rose. Trabalhar com os olhares voltados para as caminhas. SG que atrai fundos de investimentos, hein galera? ...muitos caminhos. Não é mesmo, Vanessa? E como faz, Amanda? Aqui a gente une forças para trazer uma convivência sempre mais justa entre os indivíduos, o meio ambiente e os negócios. Conta para todo mundo agora as boas novas. Deixa comigo, é um prazer. Bom, gente, na parte social, a Via promoveu a inclusão digital e financeira de milhares de pessoas através de ferramentas digitais do Banque. Falou, Gil. Estamos juntos. E também por meio da expansão do nosso marketplace. Nós reafirmamos o nosso compromisso com a diversidade e inclusão em todos os negócios e vamos ser cada vez mais atuante nesse sentido. Olha só os nossos compromissos e livre de preconceitos. Atualmente, temos 53% de mulheres em cargos de coordenação e 29% de negros. Já nos cargos de gerência e acima são 34% de mulheres e 28% de negros. Nosso compromisso até 2025 para gerentes e acima é chegar no mínimo de 42% de mulheres na liderança e 45% de negros. E isso representa 80% da diversidade do censo brasileiro. Eu também quero reforçar o que a Rose contou sobre o programa de treinis. Genuinamente, ele foi construído para valorizar as histórias de cada pessoa. É assim que a Via representa o Brasil e toda a sua diversidade. Bem como o programa Líderes do Futuro que prepara os novos líderes de loja em temas de gestão, liderança e processos. Além de oferecer conhecimento sobre as áreas de negócio. nós também intensificamos os grupos de afinidades, o Baobá, o Via Prisma, Talento Sem Limite e o Grupo de Gênero e ampliamos as campanhas de sensibilização. Esse ano, a Fundação Casas Bahia completa 60 anos de existência e mantém seu propósito de fortalecer as comunidades aonde a gente está inserido. Mas falar isso deve ser preconceituoso hoje em dia, né? ...de formação profissionalizante e estímulo à geração de trabalho... Ô, Pedrônios, eu tento tirar aqui o... parece que quebrou o óculos, sai o nariz, fica, não entendo. ...no ano passado, para ajudar a minimizar os impactos causados pela pandemia da Covid-19, a Fundação se adaptou a essa doída realidade e fez um investimento 74% maior do que o ano anterior para atender as necessidades emergenciais das comunidades, beneficiando 411 mil pessoas. Com foco em mulheres, também no ano passado, a Fundação realizou um fundo emergencial Mulher Empreendedora, o FEMI, com a doação direta de 500 reais em dinheiro para cada uma das 2 mil mulheres empreendedoras, além de ter feito capacitações online com 11 mil mulheres. Maravilha! E em março desse ano, firmou parceria com o Instituto Dona de Si para a formação de 100 microempreendedores governadoras do Rio de Janeiro. E você, Vanessa, conta para a gente mais novidade. Ó, no fim, é tudo para inglês ver, porque quem vai tomar a decisão no fim das contas são os executivos, diretores, que é tudo ao que eles menos gostam, que é caucasiano. referência nisso, nas nossas áreas de atuação, eu vou falar dos compromissos que a gente assumiu com o meio ambiente. Nós vamos aumentar o uso de energia renovável nas nossas operações. Como meta, até 2025, vamos ter 90% de toda a energia usada pela companhia, tendo origem em fontes limpas e renováveis. Além disso, temos como meta tornar nossa operação mais eficiente em termos energéticos. Exatamente. E vamos reduzir cerca de 10% da energia consumida em nossas operações. Sobre resíduos, temos o Reviva, nosso programa de reciclagem que faz a destinação correta dos resíduos de toda a operação da via em todo o Brasil, por meio de parceria com 11 cooperativas. Assim, além de reduzir o impacto no meio ambiente, a via contribui para a geração de renda de mais de 250 famílias. Vamos também ampliar para todas as nossas lojas, o que hoje já é o maior programa de coleta de eletroeletrônicos do varejo brasileiro. Ainda nesse primeiro semestre de 2021, vamos chegar a 500 coletores nas lojas da via. Vamos expandir as iniciativas de descarte de resíduos e de eletroeletrônicos usando a nossa logística reversa. E também esse ano vamos fazer um piloto para ampliar essa coleta para a linha branca. E por fim, com o uso de tecnologia logística vamos ter mais iniciativas que reduzem a emissão de CO2, diminuindo a utilização de caminhões e ampliando o uso de veículos menores como motos, bicicletas e carros elétricos na nossa frota logística. Nossos primeiros carros chegarem em abril e vamos seguir expandindo a frota nos próximos meses. Bom, esse é o nosso recado. A gente está trabalhando cada letra do SG com muito afinco e há muito tempo. SG é uma fortaleza de base da nossa companhia e estamos muito felizes com a relevância que o tema tem ganhado e ficamos ainda mais felizes por saber que a via é protagonista no seu setor. É para ter muito orgulho de pertencer a essa empresa, não é, Amanda? muito orgulho, Vanessa com toda certeza e é assim que a gente imagina sempre novos caminhos. Olha os caras culpando a lacração pela quieta. Agora a gente se despede e agradece a atenção de todos. Muito obrigada. Muito obrigada. Helena, voltamos com você. Muito obrigada, Vanessa. Obrigada, Amanda, também. E olha só, nós estamos chegando ao fim das apresentações, mas pode ter certeza que todos que estiveram aqui no palco representaram com muito orgulho as conquistas dos 46 mil colaboradores. A vareja tem que lucrar. E nós agradecemos muito pela participação de vocês aí do outro lado da tela. E para as palavras de encerramento, eu chamo de volta o Roberto, CEO da Via. E depois dele, o Via Investor Day segue para o Q&A. Muito obrigada. Ah, vai ter perguntas e respostas. Acabou ainda não, hein? Tem as perguntas e respostas ainda. Então, mais legal. Vocês viram em cada pilar uma empresa transformada, uma companhia em constante inovação. A gente está reescrevendo a nossa história. Crescemos muito, ganhamos mercado e estamos com apetite para muito, muito mais. Vamos ser a plataforma de relacionamento e consumo do brasileiro. E isso é uma baita virada de chave no nosso modelo tradicional. Somos hoje e cada vez mais uma empresa centrada no cliente. É um mindset que se espalha por toda a organização. O cliente vai estar acompanhado, suas interações vão ser cada vez mais recorrentes, gerando valor para ele, valor sustentável para a companhia. E para atender esse cliente que está no centro de toda a nossa estratégia, posso dizer que hoje a Viae é digital, a Viae é omnicanal. Conhecemos a nossa história, já estamos, estaremos cada vez mais no dia a dia de todos os brasileiros. Para isso, o Marketplace é absolutamente estratégico. teremos a oferta que o mercado quer ao mesmo tempo que damos aos sellers, aos clientes, uma estrutura e ativos que só a Viae pode ter. E vamos avançar de um jeito que hoje o mercado não faz. Nós vamos crescer com rentabilidade. Aí vai estar o diferencial da Viae no Marketplace. Acompanhando esse cliente estão as novas soluções financeiras. Temos o Bank, nossa fintech, que cresce sua base de forma rápida e exponencial e com custos de aquisição os mais baixos do mercado. Temos soluções de crédito que o cliente conhece de longa data e que agora está aprendendo a usar de forma digital. Temos os carnês online, digitais que dialogam com os jovens. Além de todos os serviços financeiros que desenhamos para o seller, para o cliente, que a gente conhece pelo nome. E pensem nisso com a tecnologia que nos dá acesso e conhecimento de toda a população economicamente ativa do Brasil. E, gente, na logística, a gente tem uma fortaleza gigante. Nós temos a melhor e maior logística do Brasil, que entrega leves e pesados, com amplo alcance nas capitais e interior e com altíssimo nível de serviço. Um diferencial da via que é difícil alcançar. E a nossa transformação tecnológica expande agora tudo isso para o marketplace, oferecendo aos sellers acesso a todas as vantagens de um ecossistema vencedor. Transformamos cada loja em hub logístico e de relacionamento com muita tecnologia, inovação e gente apaixonada por servir o cliente. Nossa área de tecnologia, batizada de Via Hub, foi vital para toda essa mudança. Eliminamos, em menos de dois anos, eventuais gaps e já entregamos soluções que colocam a via na frente de seus concorrentes. A tecnologia mudou essa companhia e vai mudar muito mais. A inovação agora está descentralizada. estamos prontos para receber novos parceiros e investir em startups para ampliar e fortalecer nosso ecossistema com criatividade e negócios que gerem valor. Para que tudo isso possa se desenvolver, precisamos de uma cultura forte e viva. A riqueza do nosso capital humano dita o ritmo da nossa transformação e o ritmo da nossa escalada de crescimento. As frentes de ESG fazem parte da nossa estratégia. Desenhamos metas para uso de energia, emissão de CO2 e logística reversa, onde já temos hoje os maiores programas ambientais de todo o setor no Brasil. A digitalização está levando o brasileiro diretamente para um território muito conhecido por nós. Pessoas que ainda não fazem compra online ou tem baixa recorrência no digital, tem muita intimidade com as nossas marcas, que são marcas fortes, reconhecidas e inclusivas do varejo brasileiro. O aumento da penetração do e-commerce entre os brasileiros vai passar pela via e pelas fortalezas únicas que vocês viram aqui. Entendemos que é importante fornecer alguns parâmetros para sustentar tudo o que apresentamos hoje. Quero mostrar como enxergamos a companhia em alguns anos. Relatórios públicos e research de alguns bancos formadores de opinião estimam um crescimento médio anual de 6% para o varejo em geral nos próximos 5 anos. As projeções chegam a 2,6 trilhões de reais. Nesse mesmo período, a estimativa dos bancos para o crescimento do varejo online é de um aumento de 24% ao ano, alcançando cerca de 500 bilhões de reais. Isso projeta um aumento na participação do e-commerce sobre as vendas do varejo total para 19% ao final de 2025. Atualmente, está em 8%. Estamos convictos de que o aumento da penetração do e-commerce entre os brasileiros vai passar pela via, com base nesse cenário e na estratégia que apresentamos de aumento de recorrência de LTV, DPV e GMV, estimamos que a nossa participação de mercado passe a representar no mínimo 20% do mercado online já em 2025. Vamos chegar a esse patamar baseado em todo o conteúdo que vocês viram aqui hoje. Isso quer dizer que a participação online deverá representar cerca de 2 terços do nosso GMV total em 2025, de modo que esperamos continuar crescendo a uma taxa duas vezes superior ao mercado. Vale ressaltar que já executamos isso em 2020 e pela performance até o momento estamos confiantes de que essa ambição é totalmente factível. sobre o banque ele segue evoluindo ao banque bastante acelerada. Em 12 meses o TPV do banque alcançou 440 milhões de reais e temos uma série de novidades no roadmap. Como o Calabro apresentou acabamos de entregar iniciativas importantes e esse roadmap deve impulsionar ainda mais a recorrência e alcançar o volume transacionado. Nossa estimativa é atingir o break-even do banque já em 2022 e o TPV deve apresentar uma evolução de 20 vezes até 2025. No que diz respeito a nossa oferta de soluções financeiras o crediário e o banque devem crescer de forma acelerada com um aumento na carteira total de crédito de 7 vezes em relação ao patamar atual. Com a seguinte composição o CDC offline continuará a ser a parte mais relevante com cerca de 50% de participação enquanto o CDC online deve participar ao redor de 35%. A diferença virá dos produtos banque. Hoje apresentamos o que será o futuro da via. Eu estou aqui representando agora todo o time para garantir a execução dessa estratégia a partir de um modelo de gestão que tem a velocidade que o mercado nosso seller e nossos consumidores exigem. É 12 de maio o resultado. Esse time já provou o número e consistência o poder de execução que temos. Vocês conheceram hoje uma nova via. Depois de tantas e tão rápidas transformações e tão bons resultados nós podemos nos dar o direito de imaginar caminhos. E não vamos mais parar de fazer isso. Obrigado aos mais de 500 mil investidores. Quero agradecer também aos nossos sellers que crescem ao ritmo de 10 mil por mês. Obrigado aos nossos parceiros de negócio e muito muito obrigado a cada um dos nossos 46 mil colaboradores. Vocês são um timaço. Obrigado a todos que compartilharam essa jornada conosco e que estão convidados agora para a nossa sessão de perguntas e respostas. ESG pesado. Vamos ver a pergunta e a resposta daqui a pouco. Mas a galera está focando forte em inclusão e ESG. Não tem jeito. O mercado manda. O mercado manda. Não lembro qual. Acho que foi a Vale. Vale e Eletrobras que perderam o investimento do fundo soberano lá da Noruega por causa de ESG. Não tem jeito, galera. Quem tem o dinheiro acaba mandando. O mercadinho deu uma morrida. Estou vendo aqui agora. mas é o que tem para hoje. Varo neles é dureza. Eita e cada dia vai dia e vem dia e nossa sociedade vai ficando mais fraca. Não suporta nem uma piada é dureza. Estamos naqueles tempos como é que é? Qual que é aquele ditado lá? Tempos difíceis geram pessoas fortes pessoas fortes geram tempos fáceis tempos fáceis geram pessoas fracas e pessoas fracas geram tempos difíceis e aí vai vai no ciclo, né? Não tem muita novidade, não. Esperar ver as perguntas e respostas aqui, hein? Vamos ver se vai ter alguma pergunta interessante. E aí, pessoal, gostaram? É muita novidade, hein? Tivemos uma pequena instabilidade só para avisar que o replay deste evento estará disponível na página oficial do YouTube e no site do YouTube. Mais de 20. João, mais de 20, no mínimo. João, mais de 20, no mínimo. A diretora de relações com investidores da Via. É, Bruno, exatamente. Aqui comigo hoje estão o Roberto e o Padilha. E, além deles, todos que apresentaram o conteúdo estarão aqui à disposição para responder as perguntas. A partir de agora, eu vou fazer a mediação das perguntas e direcioná-las para que sejam respondidos pela equipe da Via. Eu peço a gentileza de limitar as perguntas a duas apenas para que a gente possa cobrir o maior número de analistas e investidores possíveis. Vamos, então, à primeira pergunta. Tem alguma pergunta, galera? Parece que a gente tem uma pergunta por vídeo. Helena, pode prosseguir. Agora é meio tarde também. Oi, pessoal. Boa tarde. Obrigada, Dani, Roberto, Padilha, pela apresentação. Obrigada para todo o time. A nossa pergunta, na verdade, é em relação ao finalzinho que o Roberto apresentou, o market share em 2025 da empresa. Porque um ponto que a gente discute bastante para entender o market share potencial das empresas é entender também o market share dentro de cada categoria. Então, a pergunta aqui do Itaú é o que a gente queria tentar entender melhor é, vocês sabem dizer, dar um pouco mais de detalhe de quais categorias vocês estão olhando para chegar a alcançar pelo menos 20% de market share em 2025? e se isso significaria que vocês estão dispostos a entrar, por exemplo, na categoria de alimentos? É isso. Obrigada. Tenho não, Bruno. hoje em dia. Bom, Helena, obrigado pela pergunta. Bom, nós temos como prioridade as nossas categorias de 1B, que dá uma grande sustentação para o nosso negócio. E nós já temos mais de 70 novas categorias no nosso marketplace. E isso continua em expansão. A partir do mês de março, nós destravamos completamente o onboard de seller. Então, só em março, a gente colocou 10 mil. a gente segue colocando nesse ritmo daí para cima. Provavelmente, a partir de junho, julho, a gente está com a quantidade de sellers e o sortimento que a gente imagina para o nosso marketplace. Ele não para de crescer, mas a gente já chega em um bom nível de sortimento que vai garantir bastante recurso. Eu acho que é um tech melhor. A gente não vai cravar aqui quais são as categorias que a gente vai expandir o negócio. Na verdade, a gente vai para o sortimento infinito e a gente quer estar presente com todo tipo de solução para o consumidor. Especificamente em alimentos perecíveis, hoje, não é uma prioridade da via. A gente entende que, na verdade, o jogo aqui é recorrência. Esse é o jogo que a gente está buscando o consumidor e atender ele da forma mais ampla possível. Com tudo que a gente apresentou hoje aqui nesse roadmap nosso, aqui no nosso evento, a gente entende que a gente tem vários atributos que já vão gerar muita recorrência. Então, os nossos programas de fidelização com os consumidores, o Casas Bahia Play que a gente já colocou no ar, o VIP que entra no ar agora no início do terceiro trimestre, todo o sortimento que vem pelo marketplace, mais sortimento gera mais venda e mais venda gera mais sortimento. O Banque, que vai dar muita recorrência para nós e agora com a rede séria acoplada vira mais uma fonte de captação de crediário. Então, a gente entende que esse ecossistema que a gente já tem já vai nos garantir uma excelente taxa de visitação dos clientes e de recorrência. Se nós precisarmos entrar no alimento, a gente não tem nada contra aqui alimentos perecíveis, mas não é a nossa prioridade hoje. vamos ver se a gente tem uma próxima pergunta. Não sei se vai vir por vídeo ou por chat. Ah, tá. A gente tem aqui, acho que o Luiz do BTG pode prosseguir. Eles estão focando em casas de análise, bancos, instituições. Obrigado, Dani. Obrigado, Padilha, Roberto. Nem adiantaria eu perguntar. Enfim, a minha pergunta, Roberto, até pegando o gancho também do que você comentou do Guidance para 2025, é na linha de que tipo de investimentos vocês ainda imaginam fazer na Via. Tanto do lado do CAPEX, eu entendo que tem toda uma estrutura já em place para aplicar a multicanalidade, mas também do lado do OPEX, em direção de clientes, você comentou um pouquinho sobre engajamento, sobre recorrência ali. Então, se você pudesse dar um pouco mais de detalhe, que investimentos a gente pode esperar ao longo dos próximos anos para chegar naquele Guidance lá próximo de 100 bilhões de RGMV. Obrigado. Obrigado pela pergunta, Luiz. Bom, a grande vantagem que a gente tem no ecossistema da Via é que ela já tem assets extremamente relevantes. O que a gente está fazendo aqui é destravar potencial desses assets. Então, grande parte do que a gente demonstrou aqui hoje não requer um grande investimento. Nós estamos destravando os assets da companhia. Em termos de investimento para trazer mais cliente, eu posso dizer o seguinte, hoje está muito mais barato trazer cliente para a Via do que estava há seis meses atrás. Nós estamos otimizando muito mais o nosso CRM com muita inteligência. E esses programas que a gente está colocando no ar, seja o VIA que a gente coloca no ar. Ou o caso do VIA Play, por exemplo, como vocês puderam ver na apresentação da Ilka, já começa a trazer uma recorrência fantástica para a Via. Então, a gente não tem uma necessidade de um investimento tão mais alto do que aquilo que a gente já faz hoje para chegar nesse patamar que a gente está se propondo a chegar. A gente está extremamente bem encaminhado para isso. Os programas de relacionamento que a gente está colocando no ar estão sendo de grande sucesso. É muito mais barato do que qualquer tipo de outro incentivo que hoje o mercado pratica. Então, a gente está ganhando isso com muito mais eficiência. E também tem um detalhe importante. Nós estamos melhorando a cada mês a conversão das vendas. A gente está fazendo melhoras constantes em várias partes aqui do nosso ecossistema que vem nos trazendo uma melhor conversão. Nós conhecemos exatamente qual é a nossa conversão e nós conhecemos a conversão dos nossos concorrentes também. E eu posso garantir que tem uma grande oportunidade ainda se eu investir nada a mais. Só melhorando a conversão e é para esse caminho que a gente está indo. Bravo, hein? Gostei dessa resposta. Eu acho que a nossa próxima pergunta também vem por vídeo. É o Eric da Eleven. Bom, pessoal, boa tarde aí, Dani, Roberto, Padilha. Obrigado pela apresentação. Obrigado também pelo espaço e para as perguntas. Acho que minha pergunta é muito em linha justamente com o que o Roberto acabou de mencionar sobre conversão. Então, a gente viu durante o ano de 20 e também nesse começo de ano um crescimento muito forte de acessos, principalmente. A gente tem olhado muitos dados de similar web e ao mesmo tempo justamente se... Enfim, ainda um gap com relação à conversão. a gente fez uma conta de GMV sobre acessos. Então, acho que justamente entender um pouco o que vocês enxergam agora. Você comentou que trazer clientes tem se tornado cada vez mais barato. Então, justamente entender o que seria um equilíbrio agora para a gente olhar para se eventualmente focar na continuidade do crescimento de acessos ou se a gente deve começar a ver agora mais um, justamente um crescimento de conversão e em que velocidade a gente pode esperar então esse crescimento também da conversão. Justamente para a gente entender o efeito desse crescimento tão grande de base aí em termos de receita agora para frente. Legal, Eric. Obrigado pela pergunta. Eu diria para você que os dois, a gente vai atrás de mais conversão, a gente já teve um aumento expressivo aí o Cadê mostrou isso durante a apresentação dela e a gente tem potencial para uma conversão muito maior do que a que a gente tem hoje. Mas a gente também vai atrás de novos consumidores e a boa notícia é que eles estão vindo para nós. Então, à medida que o mercado online vai crescendo como a gente disse aqui ele vai passar pela via. As pessoas já conhecem as nossas marcas, já se relacionam conosco, já tem uma fidelização via crediário, já fizeram, já experimentaram o nosso ecossistema. Nosso ecossistema está cada vez melhor. Essas entregas que a gente viu acontecer durante o evento são compras reais com entregas reais com tempos reais. Então, a gente está fazendo uma experimentação já do semi-hour delivery. Então, esse nível de serviço todo que a gente está acoplando nos assets da via e mais toda a melhora que a gente vem trazendo na usabilidade e na experiência do consumidor, nos dá a segurança de a cada trimestre fazer uma forte evolução de conversão. Só que a gente não vai parar de chamar consumidor novo para o nosso negócio. A gente entende que tem muito consumidor, o mercado está pouquíssimo penetrado ainda no online, tem muita coisa ainda para crescer, a gente vai continuar também agressivo na chamada do consumidor que vão querer vir para cá. Acho que assim, a gente está montando um ecossistema muito vencedor e um ecossistema bacana do consumidor se relacionar conosco. a tendência é eles virem para cá. Maravilha. Obrigado, Eric. Nossa próxima pergunta também vem por vídeo, é o Richard do Bradesco. Richard, pode fazer sua pergunta. Boa tarde, pessoal. Obrigado, Dani. Obrigado a todo mundo pelas apresentações. Minha pergunta, eu queria pedir para vocês comentar um pouquinho sobre o ambiente competitivo. Vocês comentaram que não precisa de um investimento relevante, adicional, de CAPEX ou de OPEX, mas dada que vocês soltaram algumas netas de market share bem relevantes hoje de manhã, imagina que talvez isso vai ter um impacto no ambiente competitivo, ou seja, os concorrentes claramente vão brigar com vocês para esse market share. Então, queria só entender um pouco como que vocês estão enxergando a situação hoje, como que você acha que talvez isso evolui ao longo dos próximos 12, 18 meses, e se você acha que isso vai ter algum impacto ou em margem bruta ou em custos operacionais. Obrigado pessoal. Oi Richard, super obrigado pela pergunta, acho que ela é vital. Eu acho o seguinte, se a gente pegar o ano passado nós ganhamos quase 4 pontos de market share sobre um mercado ultra competitivo. O mercado no segundo semestre do ano passado foi extremamente competitivo. A gente teve cashback de todas as naturezas, frete grátis de todo tipo, cashback para seller para tornar as ofertas mais agressivas nos ecossistemas de marketplace. Então assim, isso vem vindo desde o início do segundo semestre do ano passado. Mesmo isso acontecendo, a gente conseguiu fazer um forte e relevante ganho de market share e a gente não abriu mão de rentabilidade. Então assim, se a gente precisar, vamos imaginar que o mercado fique mais crítico ainda, o que eu não acho tão simples, porque se a gente olhar os balanços que são publicados, a gente vai ver que baixou muito as margens por aí. A nossa não. Se a gente precisar fazer algo mais agressivo, nós temos fôlego para fazer. A gente está com a nossa margem cheia ainda, a gente tem um P como ninguém tem, um P sustenta esse negócio, é o grande alicerce. A nossa venda de imóveis é extremamente relevante, imóveis é extremamente rentável e carrega o crediário junto com uma baixíssima inadimplência. Então, a gente ganha muito dinheiro no crédito, não só no crédito de imóveis, mas de todo o ecossistema via. A gente vai adicionar novas funcionalidades no marketplace, seja de crédito, seja o nosso vendedor online que já está vendendo. Então, os assets que a gente tem aqui na mão, Richard, nos leva a crer que vai ser pouco relevante a nossa taxa de risco aqui de perder rentabilidade ao longo do tempo por um maior crescimento do online e do marketplace. Vamos lembrar que a gente saiu no começo do ano passado, a via era mais ou menos 25, 26% de vendas transacionadas pelo online. Nós finalizamos o ano com metade das vendas transacionadas no online. Estamos mantendo isso. E a margem não caiu. Então, a gente sabe exatamente como lidar com isso. a concorrência de fato está aguerrida e a gente acha que tem as ferramentas certas aqui para lidar com tudo isso que está acontecendo na concorrência e o que está por vir também. E a boa notícia é que se eu precisar ser mais agressivo, a gente tem fôlego para ser e a gente tem de onde tirar essa rentabilidade para poder ser mais agressivo. Então, o nosso guess aqui é o seguinte, a gente não vê, a gente acha que esses patamares de margem que a gente tem hoje são estáveis sustentáveis durante esse nosso crescimento que a gente se propôs a fazer. Valeu, Júnior. Obrigado, Richard. Nossa próxima pergunta vem da minha chará, que é a Daniela da XP. Outra da XP? Oi, boa tarde, pessoal. Parabéns pela apresentação, obrigada pela pergunta. A minha pergunta é voltando um pouquinho, acho que numa das primeiras perguntas, a questão das categorias. Roberto, você comentou que grande parte do crescimento vem de categorias até que vocês já estão presentes e também do 1P. Minha pergunta é entender se vocês podem ter um pouco desse crescimento vindo de forma inorgânica e num movimento talvez um pouco mais transformacional do ponto de vista estratégico. Então, por exemplo, você vê alguns competidores de vocês comprando algumas empresas de outras categorias e aí isso faz com que eles acelerem o market share deles, então entender como que vocês estão vendo essa aceleração de market share de uma forma orgânica versus inorgânica, principalmente olhando o 1P. Essa é a minha primeira pergunta e a segunda é se você puder dar uma atualização do programa de vocês, vocês de fato lançaram efetivamente em fevereiro da questão da Casas Bahia, então como que tem sido essa evolução de sellers, como que vocês estão vendo a aceitação dos próprios clientes, então... Enfim, tratar de uma base mais geral, o curto prazo como vocês estão vendo ele evoluir. Obrigada. Obrigado, Daniela. Obrigado pela pergunta. Bom, sobre eventuais aquisições que potencializem o 1P, obviamente nós estamos olhando para tudo, então eu não posso dar mais detalhes aqui, porque é estratégico para nós, mas aquilo que a gente tem já nos potencializa muito, então destravar o nosso ecossistema só de melhorar a conversão a gente já passa a vender muito mais, então tudo que a gente apresentou aqui hoje nesse evento já são várias estratégias que potencializam muito o nosso negócio sem considerar novos negócios, mas claro a gente está aberto a olhar oportunidades no mercado, estamos olhando várias, não tem nada concreto que eu possa falar nesse momento aqui, mas uma coisa importante, a gente não vai fazer M&A por M&A, tudo que a gente colocou para dentro até agora, a gente potencializou muito, por exemplo, a gente comprou a Zaplog, a Zaplog era super pequena, a Zaplog já é o nosso maior operador logístico, já tem mais de 300 mil entregadores, prestando serviço também para outros players, eles não podem soltar informações que movam o mercado aqui agora, então assim, é uma live aqui só para quem quer entender o futuro da empresa, não vai sair nenhum fato relevante aqui que vai explodir a cotação, isso daí traria a CVM aí, muito problema para eles. A gente acabou de comprar a Red Seller, a gente também vai potencializar muito a Red Seller, tem uma jornada muito importante para ser feita aqui com a Red Seller, então a gente gosta de fazer aquisição de coisas que vão nos ajudar a destravar o nosso ecossistema e que a gente possa potencializar muito, então a gente é muito seletivo, nós estamos muito seletivos em todo o processo de M&A que a gente está fazendo. Com relação, eu perdi a segunda pergunta, Dani, me lembra aqui, por favor. A segunda pergunta é falar um pouco, a gente deu essa acelerada no Seller de Marketplace, eu acho que ela quer saber como que a gente vê a evolução do GMV daqui para frente. Sim, a gente acelerou, a gente agora no mês de março colocou 10 mil sellers para dentro, a gente obviamente tem todo, não é plug and play no dia seguinte, tem todo o setup do Seller para subir produto, tem o aprendizado do Seller também nosso aqui, mas a gente já vê essa recorrência começar a se escalar, então a gente já começa a ver ótimos sinais e nessa escalada que a gente está nesse ritmo de 10 mil sellers por mês e nesse ritmo que os sellers também estão de acelerar para entrar rápido no nosso ecossistema, são do marketplace no nosso negócio. Fui da banda na criadora. Grande parte ou uma parte relevante do crescimento que a gente vai ter no nosso negócio online, que a gente está falando de dois terços mais ou menos online, virá do marketplace e das categorias do sortimento infinito que a gente vai colocar lá. o Ellison tem uma máxima que ele colocou que é mais sortimento mais venda, mais venda, mais sortimento e é isso que a gente está buscando, a gente destravou a companhia e a gente já começa a ver resultados disso, acho que mais um trimestre a gente já vai poder claramente demonstrar para o mercado o que será o marketplace da via, que já é forte, a gente já vem com um crescimento bastante forte, o primeiro trimestre segue no ritmo muito parecido do que a gente viu nos trimestres anteriores, mas a gente tem bastante coisa para potencializar aqui ainda. É, só complementando, o Ellison mostrou um slide super interessante que é... João, é porque eles têm que educar a usar os termos corretos, querendo ou não tem que ser sellers, né? Universidade Marketplace, enfim, clube de rewards e outros clubes, então assim, tem uma série de coisas que vão ficar ainda, né, Dani, como o Roberto falou, não é imediato essa geração de receita, né? Eu vou até chamar o Ellison aqui, acho que faz sentido ele complementar, por favor, Ellison. Obrigado, Roberto. Olá, pessoal. Bem, a Dani fez bem lembrar, né, a gente está com uma agenda, um roadmap super agressivo de evolução, né, de toda a plataforma de marketplace, são mais de 11 novidades que a gente trouxe aqui para vocês, mas... Olha o tubarão da bolsa aí. De mudança transformacional ainda para esse ano, é aumentar a penetração do envias, né, toda a nossa infraestrutura logística a favor do CELA, dando mais capacidade, competitividade para o CELA aqui no nosso ambiente, uma melhor experiência para o cliente e também outra mudança transformacional é oferecer, né, o crédito, né, do crediário da Caso Bahia para o cliente do CELA. Acho que isso aí vai ser porrada ainda esse ano. Obrigado. E até, gente, reforçando, estão todos aqui, tá? A gente não está todo mundo junto aqui por questão de segurança, mas se quiserem dirigir alguma pergunta direta a alguém que fez a apresentação, fique à vontade, estão todos aqui. Eles rapidamente vêm aqui para o palco. Obrigado. A nossa próxima pergunta vem do Joseph Giordano, Joey, do JP Morgan. Pode fazer a pergunta, Joey. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Roberto, Padilha e Dani. Obrigado por pegarem a minha pergunta. Estamos juntos, Barão. Na verdade, são duas. Uma, eu vou explorar um pouquinho essa parte da Fintech. Então, queria entender como vai estar a cabeça de vocês em relação às taxas de mercado para financiamento de empréstimos, né? Então, provavelmente, esse cliente hoje que é subbancarizado, ele vai ter mais essa secreta. Eu queria entender como é que vocês conciliam isso dentro do plano de rentabilidade futura da empresa. E a segunda pergunta aqui vai um pouquinho de subsídios para acelerar o crescimento do marketplace que vocês falam, né? Então, o Elson até comentou que vocês poderiam em algum momento trabalhar com take rate próximo de zero. A gente vê um competidor internacional trabalhando com taxas baixíssimas. E até pensar aqui nessa expansão de vertical se restaurante e altíssima frequência, né? Não só alimentos, também entrariam dentro do roadmap estratégico da companhia. Obrigado. Ok, eu vou passar a primeira para o Calabron. Por favor, Calabron. Boa tarde, obrigado pela pergunta. Eu gostaria de fazer, te responder de uma maneira primeiro diferente, te mostrando o quão estratégico é a seller para o nosso negócio. Não é, galera. Uma seller... Vou até pausar a resposta aqui. Está caindo porque a renda é variável. O mercado, ele sobe, ele desce. Põe no gráfico diário aí. Subiu, abriu com gap de alta, agora vai corrigir. Amanhã sobe de novo. Não pode ficar assim porque o mercado caiu, tá? Normal. Simplificação da jornada do nosso cliente em lojas físicas e em relação ao MDR que você comentou, a nossa estratégia é chegar para o cliente final com oferta de crédito. Então, a gente está menos preocupado. Nós sabemos que esse mercado é bastante competitivo. Nós estamos... tem um outro compromisso agora às três. Então, vou encerrando a live por aqui. Agora é só perguntas e respostas mesmo. Queria agradecer todo mundo que ficou até aqui. E aí, mais tarde, a gente tem fechamento diário que a gente fala de Via Varejo, de Magalud ou várias outras ações. Quem não conhece o fechamento diário tem que aparecer lá no fechamento diário para a gente todo dia acompanhar as nossas ações queridas. Lembrando que o suporte da Via Varejo, galera, é 12,81. Tá bom? Então, está chegando lá. A expectativa é que dê uma freada ali perto do 12,81. Beleza? Então, obrigado a todo mundo e tamo junto. Até o próximo aí, próxima live, né? Não sei quando é que vai ser. Hoje ainda teremos vídeos provavelmente do Soma e da Ering e tamo junto, tá bom? Vai ficar salvo aqui a live. Abração aí e até mais tarde. Tchau.